Fala pessoal, tudo beleza com vocês aí? Jones com mais um vídeo. Agora são exatamente 15 para 5 da manhã, acabei de acordar para mais um dia, graças a Deus. E eu resolvi fazer esse vídeo que eu acordei com esse pensamento hoje, com essa lembrança. E eu falei, vou gravar esse vídeo para o pessoal aí, para tentar transmitir um pouco de ideia, um pouco da minha visão, do que acontece no meu dia a dia, na minha vida. Dia das mães está aí, né? Todo filho fica contente, pelo menos eu acho que a maioria fica contente porque está chegando o dia das mães, vai querer fazer uma surpresa para a mãe, né? Enfim, eu bolei um texto aqui, mas sai totalmente fora do contexto que eu quero falar, eu acabo falando totalmente diferente do que eu quero falar aqui. Vamos ver se eu lembro. Para mim é uma data muito triste, entendeu? Muito triste porque eu perdi minha mãe. Esse vai ser o segundo dia das mães, que eu passo e não tenho a minha mãe. Minha mãe faleceu dia 6 de março agora, fez um ano que eu perdi a minha mãe, que ela faleceu. E eu sempre tive uma mãe que sempre me apoiou, cara, sempre me apoiou em tudo que eu fazia. Ela falava, filho, eu quero que você seja feliz. Ela falava assim para mim, eu quero que você seja feliz. Assiste esse vídeo até o final, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Assista. Ela falava, filho, eu quero que você seja muito feliz. Então, nós tínhamos uma amizade. O legal que o pessoal comentava entre eu e minha mãe falava assim, sabe o legal de vocês dois? O amigo meu que fala, tipo assim, não parecia que era mãe e filho. Meu, parecia que vocês eram amigos. Você entendeu? De tanta intimidade que eu tinha com a minha mãe. Sabe? Às vezes ela estava sentadinha no sofá de casa, assim. Eu saia do banho. Eu chegava pelado na frente dela e ela falava, e aí começava a rodar o Bilal, tá ligado? E aí, mãe? Ó. Ela falava assim, ela vê essa coisinha aí desde pequeno. Aí eu falava, coisinha, mãe? Sabe? Então, a minha mãe adoeceu. Eu cheguei a limpar minha mãe, tá ligado? Então, eu paro e penso. Eu falei, meu Deus, que ponto eu cheguei a limpar minha mãe, cara. Pra quem vê, fala assim, isso é coisa da filha fazer. Minha irmã ajudou demais também quando minha mãe adoeceu, sabe? Sou muito grato à minha irmã. Ela ajudou demais, minha mãe também. Mas como eu morava junto com a minha mãe, eu tinha que fazer algumas coisas aqui. Então, foram muitas coisas que aconteceram, assim, na minha vida, você entende? Porque quando a pessoa tá bem, quando a pessoa tá saudável, é uma coisa, gente. Agora, quando a pessoa adoece, muda totalmente a pessoa. Se eu lembrar da minha mãe nesses tempos que eu brincava com a minha mãe, que ela ficava assistindo, se ia sair dela na sala. E eu saia do banho e zoava, ia brincar com ela. Do jeito que ela ficou quando ela adoeceu, a minha mãe, ela teve diabetes, teve que fazer hemodiálise, entendeu? Ela sofreu infarto, um monte de coisa aconteceu. É totalmente diferente do jeito que você lembra, do jeito que você vê as coisas, entendeu? E... Hoje eu parei pra pensar, falei, meu Deus. Fez um ano que minha mãe se foi. Fez um ano que ela se foi. O dia das mães já tá aí. E os filhos ficam todos... Ai, tal, vou fazer uma festa. Mas eu faço uma pergunta pra você. E o resto do ano? Você tem sido um bom filho? Você tem sido uma boa filha pra teus pais? Eu não digo só o dia das mães, que é especial. Mas em dia dos pais, são todos os dias da sua vida. Todos os dias. Do ano. Não é só aquela data comemorativa. Não adianta você querer fazer... Fazer... Minha mãe uma vez falou pra mim, não adianta você querer fazer bonitinho agora? Se durante o ano você não faz. Você tem que fazer durante o ano inteiro. Mostrar que você realmente valoriza a sua mãe. Mostrar que você realmente valoriza o seu pai. Agradecer. Ter reconhecimento por tudo que eles fazem por você. Primeiro. Pra quem mora com os pais, já não paga aluguel. Segundo. Muitas coisas que você tem na tua vida, foi graças a tua mãe, graças ao teu pai que compraram pra você. O teu calçado, a tua roupa, a comida que é colocada na mesa. Graças a eles. Você acha que é... Quanto você acha que custou um aluguel hoje? Uma casinha de quatro cômodos aí. Sala, cozinha, banheiro e o quarto. Pequena. No mínimo uns 600 reais. O que você faz com 600 reais? Você consegue comprar bastante coisa pra você comer. Eu, pelo menos, pago minha água. Pago a minha luz. Pago minha internet. Pago algumas outras coisas que eu vou no mercado e compro. Tá entendendo? Eu não tenho condição de pagar aluguel, cara. Graças a Deus, eu tenho uma casa pra morar que eu não pago aluguel. Graças a minha mãe. Você compreende? Graças a minha mãe. Então, tem muita coisa que você tem que analisar. Tá entendendo? E... E tem filhos que não dão valor a isso. Tem filhos que não prezam a isso. Qualquer coisinha xinga a mãe. Eu nunca fui um filho que tive roupa de marca. O único tênis de marca que eu tive foi quando um amigo meu me deu um Nike. Quando minha mãe ia comprar roupa pra mim, eu brigava porque eu não queria. Eu falo, não quero, mãe. Não quero, não quero. Precisando de roupa. Eu não queria que ela gastasse dinheiro comigo. Eu sempre trabalhei com computador, com informática, essas coisas, com tecnologia. Minha mãe, ela nunca questionou. Ai, por que você não vai fazer uma faculdade? Isso não dá dinheiro. Eu já ouvi da minha família isso. Procure emprego decente pra você trabalhar. Que isso que você faz não é trabalho. Eu formatava computador, essas coisas, entendeu? Faço isso até hoje. Pago os computadores que eu formato, dá pra me embastecer minha moto, comprar alguma coisa no mercado. Faço até hoje. Minha mãe, ela nunca questionou isso. Falou, filho, tá feliz? É o que importa. Quando eu entrava no emprego, que eu não gostava, eu falava, mãe, não tô gostando, não. Ela falou, viu, faz o que você achar melhor. É você, é sua vida. Eu já me formei, eu sou aposentada. Eu fiz a minha vida, você precisa fazer a sua. Quando eu arrumava uma namoradinha, olha só, eu arrumava uma namoradinha, minha mãe, eu cheguei a minha mãe, mostrar, eu queria mostrar a minha mãe, né? Falar, ó, pra namorar comigo, eu tenho que apresentar você pra minha mãe. Ai, mas você vai gostar da minha mãe. Eu vim apresentar pra minha mãe. A pessoa ficava conversando mais com a minha mãe do que comigo depois. Que minha mãe era demais. Eu falava, eu conquistava a minha namorada pela minha mãe. Eu conseguia conquistar elas pela minha mãe. Porque minha mãe, ela tinha uma simpatia, um carisma tão grande, tão forte. Era até bacana, era até bonito de ver. Às vezes eu vinha trabalhar, deixava a pessoa com a minha mãe conversando, ficavam conversando. Conversando, saía assunto da onde não tinha. Ou às vezes minha mãe chegava depois que a pessoa ia embora e falava assim, Jô, não gostei dessa menina. Mas é você que escolhe. Dito e feito, não dava certo. Minha mãe falava, não dava certo. Quando eu tinha vontade de comer alguma coisa, eu chegava pra minha mãe, eu lembro até, eu não lembro como se fosse ontem, essas coisas, sabe? Eu chegava pra minha mãe e falava assim, mãe, eu tô com vontade de comer carne moída, isso antes de eu dormir. Quando eu acordava, geralmente eu acordava tarde, minha mãe chamava pra almoçar, adivinha? Tava na mesa, prontinho, a carne moída, do jeito que eu pedia pra minha mãe. Então, gente, é uma coisa que, poxa, até mesmo, toda vez que eu falo pra minha mãe, eu me emociono, eu não consigo segurar, sabe? É tão difícil, sabe? Você saber que você nunca mais vai ver sua mãe, saber que ela partiu desse plano. Às vezes a gente discute com a mãe da gente, a gente fica bravo, a gente se irrita com certas coisas. é normal de filhos de brigar com os pais, mas, poxa, meu, pensa, pensa melhor no que você fala pra sua mãe, no que você fala pro teu pai, cara. Porque ainda você tem eles, você sabe que eles estão ali, você brigou com eles, eles estão ali. Quando eu brigava, passava algumas horas, eu ia pedir perdão, minha mãe falou, mãe, perdoe, eu tava nervoso. e a mãe com certeza perdoava. Agora xinga alguém na rua, faça alguma coisa pra alguém, você vai ver, eu vou me vingar, isso vai ter volta. A mãe não, a mãe perdoa você, cara. A mãe tá lá de braços abertos pra te perdoar, seu pai. Meu pai sempre teve problemas com bebida, ele sempre bebeu, sabe? Ele sempre bebeu. E esse é um dos motivos que eu não bebo. Quem me vê, fala assim, João, nossa, João chapa o caneco, eu já vi João chapando o caneco, isso e aquilo. Eu nunca fui de beber, cara, e não gosto de bebida, não bebo mesmo. Às vezes eu tomo um vinhozinho com leite moço, faço uma batida, uma espanhola, como muitos conhecem aí, e bebo na minha casa. Você entendeu? Faz muito tempo que eu não bebo. Nunca fui de beber. Então, pessoal, minha mãe viveu com meu pai 33 anos, de casados. Morou com meu pai. E meu pai, meu pai, sempre foi, meu pai era inteligente, meu, meu pai trabalhou como contador de banco, minha mãe era professora, e meu pai bebia, chegava quebrando as coisas. Eu, desde pequenininho, desde criancinha, eu vi meu pai bebendo, brigando com a minha mãe. Você entendeu? Eu cresci com uma revolta tão grande dentro do meu coração, vendo isso. Eu não tive uma adolescência fácil, eu não tive uma juventude fácil. O que eu sou hoje, são graças às orações da minha mãe, e a força de vontade, e a força de vontade que eu tive de mudar. Mas eu tive uma vida muito complexa, muito difícil. E... Eu não bebo por isso. Eu não gosto de beber por causa disso. Você entendeu? Mas eu queria que vocês entendessem que... Muitas das vezes, tem filhos que brincam com a mãe porque a mãe não pode dar um tênis de marca, uma roupa de marca, não pode dar o que eles querem. O que eu tenho que dizer pra você, se você quer realmente criar uma coisa, eu tinha vontade de comprar um carro. Eu fui, trabalhei, batalhei, fui e comprei o carro com o meu trabalho. Eu comprei a minha moto com o meu trabalho. Minha mãe me ajudou muito, porque eu não pagava aluguel. Eu fui atrás, trabalhei e batalhei. Mas graças a quem? A minha mãe. Que ela pagava água, ela pagava luz, ela pagava tudo. Você entendeu? Trabalhava pra mim, ela falava, filho, eu trabalho pra você comprar as suas coisinhas. Eu sempre ajudava ela no que eu podia. Uma vez ela queria uma TV de 60, eu fui e comprei pra ela, eu dava as coisas que eu podia, no que estava no meu alcance, entendeu? Foi até bacana esse dia, que ela foi... Eu não lembro onde ela foi. Eu lembro que ela foi na casa de alguém e viu essa televisão de 60. E olhou assim, ela falava assim, nossa, que lindo, nossa, como... Daí ela chegou em casa, ela comentou, falou assim, nossa, João, eu fui na casa de fulano, eu vi uma televisão de 60 polegadas. Que televisão linda, nossa, eu queria ter uma televisão dessa. e na época, nem até parece, daí a gente comprou uma televisão de 29, dessas que era mais a tela plana, já entendeu? A gente tinha que ter uma televisão de tubo. Eu tenho essa televisão de tubo até hoje, no quarto guardada. E passou o tempo, daí um dia, eu sempre lembrei disso, que ela falou, que ela tinha essa vontade de ter essa televisão de 60 polegadas. E graças a Deus, meus trabalhos sempre deram certo. Um dia eu fiz uma surpresa pra ela, fui e dei a televisão de 60 polegadas pra ela. Ela vivia assistindo o CSI dela. Ô, beleza. E aí, beleza, pessoal. E hoje eu falo pra vocês, a televisão tá aqui. Eu assisto televisão, às vezes, da filme nela. E minha mãe, cadê? Minha mãe se foi. Ela partiu. Então, existem pessoas que valorizam tantas coisas materiais, desprezam os pais, maltratam os pais perto de amigos, desprezam os pais perto das pessoas, têm vergonha dos pais. Pra quê? Por muitas vezes, fica fazendo bonito pra amiguinho, pra pessoinha aqui. Na hora que você estiver passando fome, na hora que você não tiver lugar pra ficar, você precisar pagar um aluguel, eu quero ver os amigos que vão te estender a mão e vão falar assim, vem na minha casa morar comigo aqui, velho. cola aí, eu vou te ajudar. Não tô dizendo que não tem. Tem, mas são poucos. Pouquíssimos amigos que vão estender o braço pra te ajudar. tá entendendo? Então, pessoal, isso que eu quero que vocês compreendam, que vocês entendam, que mãe e pai é um só, amigo, namorado, essas coisas, se você terminar hoje, você arruma outra manhã, não importa. Mas pai e mãe é um só, não tem outro, você não vai arrumar outro. Não existe. Você vai acordar e vai levantar, vai acordar e levantar, você vai acordar, vai levantar, vai deitar, vai dormir, todos os dias tendo a lembrança de como seus pais foram pra você, como é pra mim. Eu lembro da minha mãe todo santo dia. Saudade da minha mãe. Eu lembro dela, gente. Fala, minha mãe fazia de tudo que ela podia pra mim. Um dia ela sentou no sofá, falou assim, filho, a mãe queria poder dar tanta coisa pra você, filho, mas a mãe não pode, porque a mãe não tem condição. Perdoa, mãe. Falei, mãe, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, mãe. Não fala isso. Não fala uma coisa dessa, mãe. Tudo que a senhora já fez por mim. Eu sou grato à senhora por isso, mãe. Eu sou grato. Pessoas que eu, quando eu me envolvi, me relacionei, pessoas falavam, eu te amo. Nunca vou te deixar. Tá onde? Cadê agora? Que eu tô sozinho. Precisando de uma pessoa pra me poder desabafar, precisando de uma pessoa pra me poder conversar. Cadê? Cadê aquela pessoa que fala, conta comigo. Eu nunca vou te abandonar, não. Eu te amo. Você entendeu? Na hora que o calo aperta, a primeira pessoa que vai embora são essas. E você fica sozinho. Você entendeu? A pessoa não consegue segurar o reg, não, velho. A pessoa não consegue segurar o reg, não. Agora, sua mãe, seu pai, você pode ser o filho mais filha da puta que for. O filho mais filho do desgraçado que for. Seu pai e sua mãe vai tá lá, ó. Quantas mães, no dia das mães, que eram pra ser presenteadas, vão na porta de uma cadeia esperar aquela filha enorme pra ser revistada. Uma coisa tão baixa pra ir visitar o filho na cadeia. E cadê os amigos? Que era aí, bate aí, passa a nós, é lado a lado, ladrão. Tamo junto, parça. Conta com nós aí, ó. Precisão, tamo junto. Aqui nós fortalece, firmeça. Cadê os amigos? Tá nem aí pra você. Não vou na porta da cadeia, não vou na cadeia te levar uma caixinha de bombom, não vou na cadeia te levar nada, não. Você entendeu? Mas a sua mãe vai tá lá. Coitadinha, velhinha, de idade, firme e forte pra ver o filho que tá preso. Porque fez cagada, porque fez merda. Você entendeu? Quantas mães não adoecem por causa dos filhos? Que os filhos não valorizam, só dão dor de cabeça. O cara tem 30 anos na costa, não trabalha, fuma maconha, cheira cocaína, só faz cagada, faz a mãe sofrer. Tá entendendo? A filha que sai de madrugada, larga o filho com a mãe, ai meu Deus, larga o filho com a mãe, pra ir na balada de mini saia, sabe, aquela sainha aparecendo metade da polpa da bunda, pra depois ir dar a periquita, pra não sei quem, pra não sei quantos, e depois chega na casa, mãe, muito obrigada por você cuidar do meu filho. Não, ainda xinga a mãe. Briga com a mãe, porque a mãe no domingo não pode cuidar da criança, e ela quer sair de novo. O filho é de quem, filha? O filho é de quem, criatura? É da sua mãe ou seu? Sua mãe não tem obrigação de ficar cuidando do teu filho, não, mano. Sua mãe não tem obrigação de ficar cuidando da sua cria, não. Se você teve capacidade pra abrir a perna, virar o zoinho na hora de fazer, gostoso, delícia, tenha capacidade e responsabilidade de cuidar do teu filho. Não fica dando pra tua mãe, não, pra coitadinha ficar criando, cuidando, teu pai ficar olhando a criança, enquanto você vai ficar dando a bunda pra rua, enquanto você vai ficar batendo perna, bebendo, na custa dos outros pra rua. Cria vergonha na tua cara e sustenta, cria teu filho. Suporto, acho ridículo isso. Ridículo. Então pensa, pessoal. Analisa. Dia das mães são todos os dias. Não é só hoje. É muita coisa pra colocar em pauta aqui, mas senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu sinto muita falta da minha mãe hoje, porque eu não tenho mais ela. Então você que tem sua mãe, você que tem seu pai ainda, valorize eles, dá o seu melhor, mostre que você é um bom filho, que você realmente é grato por tudo que eles fizeram pra você. Faça isso, por favor. Tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai se sentir uma pessoa muito melhor e para de valorizar mais os teus amigos da rua do que os seus pais que estão dentro da tua casa colocando a comida na tua mesa. Porque lembra o que eu falei? Na hora que você mais precisar, você não vai ter seus amigos perto de você, não. Poucos vão te ajudar. Porque a maioria, ó, chispa, você é bom enquanto você tem isso aqui, ó, dinheiro no bolso, enquanto você tem carro, enquanto você tem moto, aí você é um bom amigo. Mas depois que você perde isso, meu querido, você não tem valor nenhum. Pra poucos você tem valor. Ó, conta no dedo os amigos que você tem. Então passa um lápis aí, faz um resuminho da tua vida e comece a analisar. Beleza? Porque na hora que você está com vontade de comer alguma coisa, na hora que você não tem o que vestir, você pode ter a certeza que a tua mãe ou teu pai, da maneira que for, com o pouco que eles têm, eles vão comprar pra você. Porque eu lembro quando eu tinha minhas cuecas rasgadas, parece aquele sacão de batata, saco desse tamanhozinho, pinto pequeno, aquela cuecona que arrastava no chão. Ela chegava, quando eu saía de casa, ela pegava minhas cuecas e jogava escondido. E pegava e colocava com a canova, meias novas ali, porque ela sabia que eu não gostava, eu não comprava, eu não queria. E ela escondido colocava ali na minha gaveta. Então, você sabe que isso aí é amor de mãe de verdade. Desde meus 16 anos, eu não sei o que é ter um pai. Minha mãe divorciou do meu pai quando eu tinha 16 anos. hoje eu estou com 30 anos. Faz dia 31 em julho agora. Minha mãe fez o papel de pai e de mãe. Me criou, me sustentou, deu do bom e do melhor para mim nos limites dela, no que ela podia. E hoje eu agradeço a Deus, Senhor, obrigado, Deus, pela mãe que eu tive. e se um dia eu tiver um filho, eu sonho em ter uma família um dia, se Deus quiser, eu sonho em ter uma família. Eu quero poder proporcionar muita coisa boa para o meu filho e ensinar ele desde pequenininho o caminho que ele deve andar. Como minha mãe ensinou, desde pequenininho ela me levava na igreja e me ensinava os caminhos de Jesus. E a palavra de Deus, ela fala, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar para quando ele crescer, por mais que ele se desvie, ele não vai esquecer. E eu realmente não esqueci os caminhos de Deus, graças a ela. Se não fosse por ela, eu não tinha conhecido os caminhos de Jesus e eu poderia estar até morto hoje em dia, perdido nas drogas, na bebida, no roubo. A minha história de vida dá um livro. Mas eu sou muito grato à minha mãe por tudo que ela fez. Então que esse vídeo te sirva de reflexão para você, para você analisar um pouquinho a tua vida, para você ver como que tem sido o seu tratamento com a tua mãe, com o teu pai. Quando a tua mãe falar para você, eu não tenho, não xinga a tua mãe, não xinga o teu pai. Fala, tudo bem, quando você tiver, você compra então. Ou se não, vai atrás dos teus tonhos, ajunte dinheiro e compre o que você quer. Não fique dependendo do teu pai e da tua mãe não. Antes de você xingar a tua mãe, veja de onde você está. Olha para cima, estou debaixo do teto da minha mãe. Eu não pago aluguel, então eu tenho que ficar calado. Não está bom para mim? Vou sair daqui, vou pagar aluguel. Aí sim você tem direito de falar alguma coisa. Porque você paga aluguel, você paga água, você paga luz, você paga tudo. Então beleza, tem direito de falar alguma coisa. Mas enquanto você estiver vivendo debaixo do teto dos teus pais, você deve respeito, você deve disciplinar eles. Então espero que tenha ajudado vocês. Peço desculpa por alguma alteração que eu tive, que eu fico nervoso enquanto eu começo a lembrar de certas coisas. Mas eu tenho certeza que o vídeo vai servir de grande valia para todos aí. Deus abençoe. Meu grande beijo a todas as mamães aí de todo mundo que assiste meu canal aí. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus dê muita saúde a vocês. Aos papais também. E Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado pessoal. Tchau, tchau.